Em abril, tem uma nova TV no ar. Sucesso em mais de 30 países, divertindo crianças de todas as idades. O SBT se junta aos estúdios de Walt Disney e traz ao Brasil o Disney Clan. Aventura, prêmios, fantasia e os mais novos desenhos da Disney. Quack Pack, a Turma do Bateta e os Astros do Rei Leão, Timão e Pumba. Um programa diferente como você nunca viu. Começa em abril, aqui no SBT.